Casamentos Perfeitos, Série 3, a Tréplica. Depois do 1 e do 2, muita gente comentou, muita gente curtiu, muita gente achou que tinha incongruências, que tinha coisas que podiam ser diferentes, também acho, ninguém é perfeito, mas é disso que a gente vai falar agora. Bom, nós começamos nossa série aqui com a Embraer, e o primeiro modelo comercial da Embraer é o Bandeirante. Aqui uma decisão fácil, ou uma conclusão fácil, para mim o clássico é justamente o primeiro cliente comercial da Embraer, a Transbrasil, que recebeu o seu lindo EMB-110 Bandeirante, em 1973, e começou a operar com ele logo em seguida. Realmente um casamento maravilhoso, Transbrasil e Bandeirante. Seguindo nessa linha, outro grande cliente para a Embraer foi a Rio Sul, que foi a empresa que lançou no Brasil o Brasília, e foi a maior operadora do tipo simultaneamente. Uma belíssima aeronave, ainda mais bonita nesse acabamento de alumínio polido, enfim. Era uma belíssima combinação, e eu tive a sorte de fazer um voo na ponte aérea de Rio Sul, justamente nesse Brasília. Foi muito bacana. Seguindo no modelo, ou na família, 145, acho que um cliente que casa muito bem é a Suíça Crossair. Eles foram um cliente importante da Embraer, na Europa, lançaram o Embraer 170, e foi um casamento muito bacana. Um casamento que rendeu enormes frutos a Crossair, pode dizer como foi bom para eles voar com os equipamentos da Embraer. Partindo para a família mais conhecida de jatos regionais, o Embraer 170 e suas quatro versões, eu acho que uma combinação linda foi o 170 e a Alitalia. Ela passou a utilizar esse avião com grande sucesso em linhas regionais, dentro e fora da Itália, e essa pintura da Alitalia realmente é muito bonita, é muito feliz. Eu acho que deixa as linhas maravilhosas do 170 ainda mais bacanas. Por falar em deixar linhas bacanas, a próxima a escolher é a Trip, que tem essa pintura muito atraente e que foi a lançadora do 175 no Brasil. Primeira e maior operadora do 175 no Brasil. Então, quando eu penso nesse modelo da família E-Jet, o que me vem primeiro à cabeça é a Trip, ainda na sua cor tradicional, na cor que foi usada na entrega do avião e que depois seria abandonada em favor da imagem da Azul. Outra empresa, como eu dei do David Nileman, que para mim é sinônimo da família Embraer 190, é a JetBlue. Ela foi a maior cliente do tipo, ela foi a empresa que realmente lançou o Embraer 190 nos Estados Unidos e ainda opera um número bastante significativo de aviões do modelo. Então, é um casamento muito bacana. E até porque a JetBlue tem caudas diferentes, é sempre uma alegria ver um avião brasileiro fazendo sucesso nos Estados Unidos. Quando o modelo é 195, eu sou suspeitíssimo, eu sei, mas acho que a primeira associação que vem à mente é justamente a maior cliente do modelo no mundo, que é a Azul, que recebeu dezenas de aviões e que usou o sucesso, as qualidades intrínsecas desse projeto maravilhoso para crescer e se transformar hoje em uma das três maiores companhias aéreas do Brasil e, sobretudo, naquela que é considerada por alguns a melhor companhia aérea do país. Agora mudamos de fabricante, vamos para a Fokker. E começamos com o saudoso Fokker 27, que para mim é sinônimo de TAM e TAM é sinônimo de Fokker 27. A empresa foi a primeira a empregar com o avião no Brasil. Essa foto eu fiz em 1981 em Congonhas e é com grande nostalgia que eu vejo justamente o primeiro avião da TAM do modelo Lima Alpha Focus nessa bela imagem feita em Congonhas. Um casamento maravilhoso. Como foi o casamento do Fokker 50 com a Rio Sul? A empresa do grupo Varig foi a companhia aérea que introduziu o modelo no Brasil, a que mais operou e que também, juntamente com a Nordeste, levou o Fokker 50 a diversos destinos no país. E a gente sabe, foi um avião muito importante para o desenvolvimento da Rio Sul e para a capilaridade da malha dela. Então, para mim, um casamento perfeito do Fokker 50 vai ser sempre com a Rio Sul. Outro modelo, esse não tão conhecido, é o Fokker 70. Ele nunca operou no Brasil, nenhuma empresa operou com ele por aqui e ele, portanto, para os brasileiros não é um avião tão conhecido. Na Europa é diferente, sobretudo na Holanda, onde ele fez enorme sucesso com a KLM e essa associação a gente não pode negar. Esse casamento de Fokker com KLM, ambas companhias holandesas, é absolutamente óbvio, né? E a KLM foi uma das últimas a operar com o Fokker 70 no mundo, então está aí o nosso tributo. Agora, quando o assunto é Fokker 100, acho que não dá para pensar em outra coisa. O jato que fez a TAM, o jato que transformou o aeroporto de Congonhas em Tangonhas e, como a própria TAM dizia, esse era o jato de Congonhas. Então, esse casamento é inegável, né? É um casamento incrivelmente pródigo, né? Fez a TAM se transformar na potência que viria a ser e, claro, virou sinônimo da companhia o jato de Congonhas, o Fokker 100. Agora, você está olhando para um avião que parece um Fokker, mas não é. Ele é o Fairchild Healer. Fokker é um avião feito sob licença da Fokker nos Estados Unidos. Ele, na verdade, é um Fokker 27 com motores mais potentes e fuselagem alongada. Ele realmente parece um Fokker 27. Mas ele é um FH 227. Ele foi encomendado no Brasil originalmente pela paraense e, muitos anos depois, foi operado na região amazônica pela Taba, que, para mim, é sinônimo desse avião em nosso país. Na linha de turbo-hélices dos anos 60, a gente continua com uma aeronave britânica, o Handley Page HP-7 Dart Herald, que tinha esse nome porque ele usava um par de motores Dart. Esse avião só teve um operador no Brasil, que foi a Sadia, depois Transbrasil. E aí fica fácil, né? Qual que é o casamento do Herald na sua cabeça? Claro que vai ser sempre, no meu caso, sendo brasileiro e tendo vivido essa época, vai ser sempre essa visão dos Dart Herald, da Sadia e, posteriormente, da Transbrasil. E essa foto aí do Martin Berns Miller foi feita em Congonhas, ainda nos anos 60. Novamente, seguindo nessa mesma tônica dos turbo-hélices dos anos 60, a gente vê o HS-748, chamado pela Varig de Avro e foi, juntamente com a Força Aérea Brasileira, um dos dois únicos operadores do avião no Brasil. Era um clássico dessa época e esse casamento do Avro com a Varig deu muitíssimo certo para a companhia. ele prestou belíssimas páginas para a pioneira e nunca vai ser esquecido por isso. Agora, mudando de fabricante, a gente vai para Lockheed e começa com o seu primeiro grande sucesso no mercado comercial, que foi o Constellation. E a gente sempre sabe, quando estuda a história, que não existe Constellation sem a TWA, sem Howard Hughes e, na verdade, é um casamento de três, é uma homenagem à Troa. A Howard Hughes, TWA e Constellation fizeram uma combinação, um casamento, uma união, pródiga maravilhosa e foi a visão desse incrível personagem que fez com que o Constellation fosse o sucesso incrível que viria a ser pelas décadas seguintes, não só nos Estados Unidos, como no mundo inteiro. Outro modelo clássico da Lockheed é o Electra, e aí não tem conversa, né? Lockheed Electra é Varig na cabeça. A gente sabe por que, sendo brasileiro, a gente acompanhou os quase 30 anos de carreira dessa aeronave maravilhosa no Brasil, sem sofrer nenhum acidente fatal, prestando páginas belíssimas na história da nossa aviação. Então, é um prazer fazer esse casamento, é um prazer lembrar dessa relação absolutamente incrível que foi a Varig com seus eléctores. O Lockheed a jato comercial foi o Tristar. E uma das principais clientes do Tristar no lançamento do avião foi a Eastern Airlines, baseada em Miami, e eram aviões belíssimos, com essa pintura maravilhosa, simples, mas muito poderosa da Eastern, e a visão desses três jatos chegando e saindo de Miami era constante e sempre encantadora. Eu voei nesse avião, voei na Eastern, no Tristar, e pra mim esse é outro casamento espetacular, dessa grande companhia de outra época com o Tristar. E na versão mais moderna do avião, todo brasileiro sempre vai ter na memória o casamento da TAP com o Tristar. Transportes aéreos portugueses, ou na época Air Portugal, que ao longo dos anos 80 e parte dos anos 90, trouxe o Tristar diariamente para o Brasil em voos para o Rio e São Paulo, sobretudo. E a visão do Tristar 500, que era um Tristar de fuselagem encortada e alcance alongado, casa muito bem com as belas cores da TAP. Voltamos para o outro fabricante europeu, a Sud Aviation, que desenhou aquele que para muita gente, e eu não sou exceção, foi um dos mais belos aviões de todos os tempos, o Sud Aviation SE-210 Caravelha. Houve três grandes operadores do Caravelha no Brasil, a Cruzeiro, a Varig e a Paner, mas para mim, nada supera a imagem, as cores originais da Cruzeiro, quando recebeu o Caravelha, e essa é a foto que você está vendo. Eu acho essa pintura de uma elegância irritante. É, para mim, um casamento perfeito. Outro fabricante europeu muito associado a um avião é a Vickers, que no Brasil teve o prazer de ver seu Viscount, que foi o avião inglês mais bem-sucedido da história, 438 construídos. O Viscount no Brasil é sinônimo de VASP. A VASP, naquela época, tinha no Viscount o seu principal avião e foi o primeiro avião a turbina a operar no Brasil. Não um jato puro, mas o Viscount era um turbo hélice e, em 1958, no final do ano, chegou o primeiro Viscount da VASP. O avião pouco conhecido no Brasil, nunca operou regularmente, foi outro Vickers, o Vanguard, que vocês estão vendo aí nas cores da British European, que era a empresa aérea britânica que, como o próprio nome indica, era a principal companhia voando nos mercados europeus, unindo o Reino Unido à Europa continental. O Vanguard não fez grande sucesso, mas, apesar disso, ele, pra mim, vai ser sempre lembrado como um avião voando nessas cores da BEA, British European, que até ganhou o apelido, o apelido óbvio de Red Square, quadrado vermelho. Falando de outro Vickers, que foi recentemente mostrado aqui no canal, a gente lembra do VC-10. E o VC-10, pra mim, nunca vai ficar tão lindo quanto ficou nessas cores da BOA, até porque vamos combinar, né? Pouca imagem corporativa elegante, azul marinho com dourado, essa faixa, meu Deus do céu, esse é um tratado de elegância. E acentuado e acentuando as belíssimas linhas do quadrimotor britânico, um tipo inesquecível. E fechamos nossa série indo pro Japão. Nós temos aqui o Nihon Aircraft Manufacturing Company, Namco. Namco YS-11. Que na VASP ganhou o nome de Samurai. Na Cruzeiro, não. Ele era o YS-11, mas na VASP era o Samurai. E esse é um tipo inesquecível e pra mim essa combinação da pintura bacana da VASP com as linhas belíssimas do Samurai é um casamento inesquecível. Esse eu também tive o privilégio de voar no Japão em 97, num voo doméstico. Bom, com isso nós concluímos a nossa série Casamentos Perfeitos. Espero que você tenha curtido. Temas como esse que são sempre muito controvertidos, que geram discussões muito acaloradas, muitas paixões, muitas opiniões pró e contra, acho que estão virando uma tônica aqui do canal. Mas a gente acha isso muito divertido por uma razão. A gente traz pra discussão essa paixão que a gente tem pela aviação. E casamentos só funcionam com paixão, é ou não é? Tá bom? Valeu, grande abraço, deixa o seu like aqui no canal e tamo junto. Como num casamento. Deixa eu ver E aí 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 Obrigado.